De volta com a sua revista eletrônica aqui pelo canal que é a sua cara e a sua voz, o AmazonSat. Nós voltamos com entrevista. Nós vamos abordar agora o seguinte tema, o Conselho Municipal de Política Cultural aqui da capital amazonense, Manaus. E quem vai nos passar todas essas informações é o Márcio Souza. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Explica pra gente o que é o Conselho. Bom, o Conselho é um órgão de assessoria do prefeito de Manaus. Ali o Conselho tem representantes do poder público, paritariamente com representantes da sociedade civil. Cada segmento de expressão artística está representado ali, assim como várias secretarias. E o Conselho tem como objetivo analisar projetos culturais, processos, assessorar o prefeito, fiscalizar do ponto de vista cultural, projetos comuns a pedido das secretarias e formular políticas. Certo. O Conselho sempre convoca em alguns momentos, sempre não, né? De vez em quando convoca a população participar, assim como a população também participou do plano municipal de cultura. Exatamente. Encerrou no dia 30, esse processo já vem há três anos sendo elaborado, um esboço muito, bastante bem acabado, foi então posto à disposição de toda a sociedade. Tivemos, assim, uma resposta extraordinária, mais de 3 mil propostas e análises vieram da maioria de pessoas que são pessoas comuns, cidadãos que se interessaram. E é isso que foi enriquecedor, não foram só artistas. Claro que a maioria, os artistas se interessaram, colaboraram com a parte inicial do plano. E agora, nesse momento, o plano vai ser elaborado e finalizado por um comitê executivo, um grupo executivo, que também tem representantes da sociedade civil e, finalmente, remetido para a Câmara dos Vereadores, que fará uma apreciação, uma aprovação. E isso representa um projeto para 10 anos. Ou seja, é a longo prazo. A longo prazo. Certo. Quais são as atividades do Conselho, já que nesse mês que vem vamos comemorar mais o aniversário da capital amazonense? Tem algum plano, alguma série de atividades? O Conselho, inclusive, foi uma sugestão do prefeito Arthur Neto que se fizesse o lançamento do prêmio Cidade de Manaus, que é o prêmio literário de âmbito nacional, que o Conselho organiza todos os anos, que o lançamento fosse no dia do aniversário da cidade. Nesse dia, o prefeito vai assinar o ato que regulamenta o prêmio desse ano, abrindo as inscrições para todo o Brasil. Ou seja, todos podem participar, quem está nos assistindo em outras regiões? Sim, se for escritores, se for romancistas, poetas, contistas, dramaturgos, poderão participar. Aqui há prêmios locais, prêmios de literatura local, para os que são locais, precisam provar que ou são amazonenses natos ou moram aqui há mais de três anos. Fora isso, o plano nacional, qualquer artista, inclusive os daqui, podem se inscrever para o prêmio nacional. Ou seja, é uma boa oportunidade de a gente conhecer talentos aqui da nossa região. E fora o prêmio literário, tem outra programação? Bom, nós vamos também aproveitar para o prefeito assinar a regulamentação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Essa lei já existe há alguns anos, foi sancionada pelo prefeito na época do Alfredo Nascimento, mas ficou sem regulamentação até agora. O conselho está concluindo a regulamentação, teremos uma reunião final com a CEMEF, que é justamente a secretaria que vai determinar a parte de renúncia fiscal. E com isso o prefeito vai assinar o ato e a portaria de regulamentação para que no ano que vem os artistas, os produtores culturais, já tenham condições de apresentar seus projetos para serem patrocinados pelo Fundo Municipal, como existe a maioria das cidades brasileiras. Ou seja, é um incentivo a mais, tem tantos projetos culturais que merecem uma atenção do governo, tanto municipal quanto estadual. Afinal, a gente está pensando em um futuro melhor e a cultura está relacionada a isso, o bem-estar também. Claro, a cultura é importante para a autoestima da população. Certo, eu só tenho a agradecer pela sua participação, Márcio, por vir explicar para a gente como é que funciona esse conselho e quais as atividades que vão ser realizadas em breve. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre cultura com os espectadores da Rede Amazônia. Eu fico orgulhosa de conversar com o Márcio Souza, ele que é um mestre da cultura aqui do nosso estado. Muito obrigado. Tá certo, e a gente vai a um breve intervalo, mas antes eu quero te falar qual vai ser o destaque do Amapá News, que começa às 13 horas, logo após a sua revista eletrônica. O Amapá aderiu à plataforma de gestão agropecuária. A PGA é um sistema informatizado que unifica os dados sobre o trânsito do gado no país. Isso e muito mais logo após ao Amazônia Agora. Nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos.